O ano já deu a volta, as estações vão e voltam As colheitas recolhidas e o vento do norte sopra Os palmares deram fruta, os campos deram trigo Abra a janela e veja, a dia de ação de graça chegou O ano já deu a volta, as estações vão e voltam As colheitas recolhidas e o vento do norte sopra Os palmares deram fruta, os campos deram trigo Abra a janela e veja, a dia de ação de graça chegou Dia de ação de graça chegou Dia de ação de graça chegou Hoje vamos jogar um jogo, um jogo de esconde-esconde Vou contar até 10 e você se esconde, eu prometo que não vou espiar Prontos ou não, aqui vou eu, aqui vou eu, aqui vou eu Prontos ou não, aqui vou eu pra encontrar cada um de vocês Aí está você, aí está você, escondendo-se atrás da parede E você é o último que encontrei a sua vez pra encontrar todos nós Prontos ou não, aqui vou eu, aqui vou eu, aqui vou eu Prontos ou não, aqui vou eu pra encontrar cada um de vocês Hoje vamos jogar um jogo, um jogo de esconde-esconde Vou contar até 10 e você se esconde, eu prometo que não vou espiar Prontos ou não, aqui vou eu, aqui vou eu, aqui vou eu Prontos ou não, aqui vou eu pra encontrar cada um de vocês Nós somos formas, você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado, eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados, sou um quadrado, sou um quadrado Sou um círculo, um círculo e eu giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado, sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo e sou muito pontiagono Eu tenho três lados, sou um triângulo, triângulo Nós somos formas, você nos vê em todo lado Sou retângulo, retângulo e cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados, sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela, estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas, sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração, eu sou cúmulo e muito esperto Eu sou uma linda forma, sou um coração, coração Sou um diamante, diamante, você me vê no anel Sou brilhante como o sol, sou um diamante, diamante Nós somos formas, você nos vê em todo lado Nós somos formas Vamos escolher uma cor Vejam, temos a cor azul Põe o giz de cera num papel E pinte um lindo céu Fica lindo, você não acha Você não adora a cor azul É apenas uma na nossa caixa de giz de cores Vamos escolher uma cor Vejam, temos a cor vermelha Põe o giz de cera num papel E pinte uma linda rosa Fica linda, você não acha Você não adora a cor vermelha É apenas uma na nossa caixa de giz de cores Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Vejam, temos a cor amarela Põe o giz de cera num papel E pinte uma estrela a brilhar Fica linda, você não acha Você não adora a cor amarela É apenas uma na nossa caixa de giz de cores Vamos escolher uma cor Vejam, temos a cor verde Põe o giz de cera num papel E pinte um lindo jardim Fica lindo, você não acha Você não adora a cor verde É apenas uma na nossa caixa de giz de cores Vamos escolher uma cor Vamos escolher uma cor Vejam, temos a cor rosa Põe o giz de cera num papel E pinte um algodão doce Fica lindo, você não acha Você não adora a cor rosa É apenas uma na nossa caixa de giz de cores Vamos escolher uma cor Vejam, temos a cor violeta Põe o giz de cera num papel E pinte um vestido de princesa Fica lindo, você não acha Você não adora a cor violeta É apenas uma na nossa caixa de giz de cores Oi crianças, vamos construir algo hoje Venha juntar algumas formas Colocá-las juntas e fazer algo novo Veja, não é maravilhoso? Vamos construir outra coisa Não é maravilhoso? Vamos construir outra coisa Venha juntar algumas formas Colocá-las juntas e fazer algo novo Veja, não é maravilhoso? Vamos juntar algo mais Venha juntar algumas cores Colocá-las juntas e pintar algo novo Veja, não é lindo? Veja, não é lindo? Vamos construir um pouco mais Oh, que criativo! Vamos tentar algo mais? Venha juntar algumas formas Colocá-las juntas e fazer algo novo Veja, não é maravilhoso? Veja, não é maravilhoso? Vamos juntar algo mais Venha juntar algumas cores Colocá-las juntas e pintar algo novo Veja, não é lindo? Vamos construir um pouco mais Isso foi divertido Vamos fazer isso de novo em breve Adeus! Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai-ho, ai-ho, ai-ho Riga, tig, tiga e vamos nós Ai-vamos, nós Ai-vamos, nós Riga, tig, tiga e vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho Batemos palmas em os pés E os pés E os pés Batemos palmas em os pés Ai-ho, ai-ho, ai-ho Saltamos para cima e pra baixo, cima e baixo, cima e baixo Saltamos pra cima e pra baixo, ai-ho, ai-ho, ai-ho Brigadig diga e vamos nós, ai-vamos, nós, ai-vamos, nós Brigadig diga e vamos nós, ai-ho, ai-ho, ai-ho Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Ai ho, ai ho, ai ho Beijei mamãe, abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe, abracei papai Ai ho, ai ho, ai ho Rega, diga e vamos nós Ai vamos, nós Rega, diga e vamos nós Ai ho, ai ho, ai ho Tick, tock, tick Tick, tock, tick Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Hickory dickory dock Tick, tick Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram 12 horas, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Por que foge? Pergunta ao relógio Você me assusta, eu vou embora, Rickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Olá é a palavra que digo todo dia Para cumprimentar todos que encontro no caminho Olá é a palavra que digo todo dia Para cumprimentar todos que encontro no caminho Por vezes eu fico conversando um pouco E quando terminamos eu digo adeus Oi é outro cumprimento que utilizo E é seguido por um como vai Oi é outro cumprimento que utilizo E é seguido por um como vai Cumprimentar com um oi É amigável E quando terminamos eu digo adeus Olá é a palavra que digo todo dia Para cumprimentar todos que encontro no caminho Olá é a palavra que encontro no caminho Olá é a palavra que digo todo dia Para cumprimentar todos que encontro no caminho Por vezes eu fico conversando um pouco E quando terminamos eu digo adeus Abra as mãos Gire gire Agora bata os pés e cante a canção dos planetas Abra as mãos Gire gire Agora bata os pés e cante a canção dos planetas Consegue ver Mercúrio está tão perto do sol Ali está Vênus Tão bonita Brilhante e coberta de nuvens Gire 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 Aqui está a terra com mar e deserto Floresta e montanha e vida E não muito longe chegamos em Marte O planeta vermelho perto de casa Gire 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 Veja ali É Júpiter O maior planeta de todos O próximo que vemos É Saturno Tem um lindo anel ao redor Gire 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 Bem em frente está Urano Brilhante verde e azul Ali está Neptuno com treze luas Um planeta tão longe do sol Abra as mãos Gire gire Agora bata os pés E cante a canção dos planetas Abra as mãos Gire gire Agora bata os pés E cante a canção dos planetas Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, oh Era piu, piu aqui Piu, piu ali Piu aqui, piu ali Em todo lado Piu, piu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha patos Ia, ia, oh Era qua, qua aqui Qua, qua ali Qua aqui, qua ali Em todo lado Qua, qua Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, oh Era oink, oink aqui Oink, oink ali Oink aqui, oink ali Em todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, oh Era mu, mu aqui Mu, mu ali Mu aqui, mu ali Em todo lado Mu, mu Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha cães Ia, ia, oh Era ao, ao, aqui Ao, ao, ali Ao, aqui Ao, ali Em todo lado Ao, ao Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 oh E nesse sítio tinha burros Ia, ia, oh Era im, o, aqui Im, o, ali Im, o, ali Em todo lado Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um sítio